Olá, pessoal! Tudo bem? E hoje, vamos conhecer a postura correta das nossas mãos para tocar o violão. É muito importante que você saiba a nomenclatura das mãos. Na mão esquerda, vamos usar o dedo 1, 2, 3 e 4. E na mão direita, polegar, indicador, médio e anelar. Já com a postura da mão direita, vamos usar dessa forma quando for dedilhar e dessa forma quando for usar uma palheta. Já a postura da mão esquerda é um pouco diferente, aonde seus dedos devem estar em pé para afastar um pouco da corda e não abafar. E seu polegar, então, localizado no meio do braço atrás. É muito importante ter uma postura correta. Assim, você se beneficiará das maneiras fáceis de executar as notas sem sentir incômodo ao tocar seu instrumento musical. Então, é isso, pessoal! E a gente se vê na próxima aula! Tchau, tchau! 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 Tchau.